Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, voltamos, estamos trazendo mais um vídeo, mais um mod de tráfico para vocês, bem bacana, faz tempo também que a gente não grava com esse mod, tá, ele tá na sua versão 9.3, está atualizado para a versão mais atual do jogo, 1.45, né, do nosso ETS, mas também funciona na 1.44, estamos falando do pack de carros clássicos, né, um packzão de carros clássicos para o tráfico, eu gosto de utilizar no mapa original, mas você pode utilizar em qualquer mapa, tá, antes de falar da ordem dos arquivos, eu só vou passar algumas informações para você que não conhece, você que já conhece, já tá ligadão, então o mod tá na sua versão 9.3, compatível com 1.44 e também 1.45, Ele adiciona 156 carros e tem 135,7 megas, tá bom gente, carros dos anos 60, 70 e 80, e tem pessoal, como eu disse, são 156 carros, então ele traz o Alfa Romeo, vários modelos, Aston Martins, alguns modelos, Audi, alguns modelos, Aston Martin Mini Coupé, dois modelos, BMW, alguns modelos, Citroën, alguns modelos, é, Ferrari, alguns modelos, Fiat, alguns modelos, Jaguar, alguns modelos, Lamborghini, traz Land Rover, traz Lotus, traz Mazda, Mercedes, alguns modelos, Peugeot, Porsche, alguns modelos, Peugeot também, alguns modelos, Toyota, o Volkswagen New Beetle e também o Fusquinha normal, traz com, pessoal, traz muito, muitos ônibus, é compatível também com os pacotes do Jay-Z Cat, tá gente? Por isso que você ativa da seguinte maneira, ó, você ativa a base primeiro, acima da base, a Def e depois ativa esse daqui, se você quiser utilizar, pessoal, com outros mods do Jay-Z Cat, funciona, tá bom? Funciona, eu gosto de usar ele sozinho, também pesa muito, se você ficar colocando muitos e muitos mods, vai pesar muito, né? Imagina, 135 de um, 400 de outro, então você vê se o PC vai suportar, até eu gosto de separar, no mapa original eu uso esse, às vezes eu uso ele em outro mapa, mas não misturo os mods, vocês vão dar, é, pode ocasionar, né, perca de FPS, ó, já carregou rapidinho e quero deixar o meu convite pra você, não é inscrito aqui no canal, já se inscrever com a gente, acionar o sininho, não perca as novidades do mundo do Eurotruck Simulator 2, meus queridões, sensacional! E do América também, a gente tá trazendo algumas coisinhas bacanas do América, ó, tô aqui com o meu caminhão parado, é, vamos, deixa eu ver aqui como que tá o nosso tráfego aqui, deixa ele bem pesado, aqui, vamos esperar alguns segundinhos que ele já começa a carregar, esse vovão tá com o packzão de acessórios pagos do Tonho Nunes, um abraço pro Tonho, ele tem uma versão free que vai tá pra vocês no descritivo e essa carretinha é a carretinha, é, também do Tonho Nunes, ó, nossa placa personalizada aí, sei se não, mas eu vou tá deixando uma gratuita pra vocês do Fernando Game, ó, pessoal, começa a passar uns carros aqui, ó, esse já é do pack, ó, 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 já é do pack, legal quando passam os carros dos anos 60, né, gente, os carros bem mais antigos, vamos ficar com o caminhão parado aqui, pra ver se a gente consegue, é, na hora que começar a acumular mais carros aqui, né, ó lá, aquela ali é do pack, ó lá, também que eu tô usando o, os rebox do, do Tonho no, 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 no tráfego e tá, todos eles tão funcionando certinho, certinho, tá, pessoal, mod muito legal, ó lá, ó lá, esse que vai passar do pack, ó lá, ó lá, pessoal, ó, tá vendo ali que passou das antigas, ó aqui, mais um aqui, ó, passando aqui do lado aqui, ó, ó que legal ali, ó, mais um ali passando, mais um ali atrás dele passando, show de bola, ó, esse também, vários, pessoal, vários passando, ó lá, atrás do meu caminhão também, é do pack, então é um pack bem bacana, olha que parada aqui, ó, passando aqui, ó, aqui, ó, parada aqui, ó, atrás do marronzinho, aquele branco entre o azul, aquele outro laranja lá atrás também, é do pack, aqui, gente, muito legal mesmo, então você viu que a gente já encontrou bem rápido, eu gosto de usar, pessoal, acho legal pra caramba, tem os calliamback bem bacana mesmo aí, estou usando o meu mod aqui, quero agradecer ao Carlitos, ó, tá vendo aqui, ó, nosso mod de, de acessórios Claudio Gamer Oficial, você também encontra aqui, Pecnibotores, ah, pessoal, isso aí eu vou, deixa eu dar uma câmera zero aqui, só pra mostrar aqui, ó, ó, que legal aqui, ó, 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 esse, ó, esse daqui, gente, que legal isso aqui, ó, ó, esse, então vocês viram aí o mod funcionando, ó, esse, legal, pra, ó, esse passando, gente, é muito legal, eu acho muito bacana esse mod, nós não encontramos nenhum calliamback, mas tem também, gente, é muito legal, então é isso aí, mais uma dica do tio Claudio, tá, mais uma dica do tio Claudio, é, o link no descritinho, ó, pessoal, olha que bacana, olha esse, galera, é demais, hein, encontrar os carros clássicos, é, todos eles parados ali, é, passando, né, parados, porque nós estamos atrapalhando o tráfego, né, muito legal, né, galerinha, muito, muito, muito legal mesmo, mesmo, acho, sem, opa, já demorou pra vocês começarem a dar aquela buzinada, hein, demorou, então, pessoal, é isso aí, ó, modzão bacana, está no descritinho pra vocês, mais uma vez deixa o meu convite, se você não é inscrito do tio, se inscreve, aciona o sininho, é, faça um bom proveito e se divertam no seu mapa favorito, muito obrigado, até nosso próximo vídeo, live aqui no canal Claudio Game Oficial, eu fui, meus queridos.